Vida e Saúde TV Mais e hoje estaremos recebendo o Fernando Vieira Filho, que é psicoterapeuta clínica. Nós estamos assistindo a cada dia uma violência tremenda. E eu costumo dizer que quando o homem, o homem que eu digo, o homem ou a mulher, deixa de ser racional, ele chega e mata, ele assalta. O que você acha que está faltando isso aí nesse mundo, no mundo inteiro, Fernando? Ou as pessoas? Está faltando a religiosidade e espiritualidade na vida das pessoas. É aquilo que a pessoa tem que aprender a entender que a vida é um plantar e colher. Tudo que você planta, você colhe. Se planta o bem, vai colher o bem. Se planta o mal, vai colher o mal. Então a pessoa tem que entender isso, essa lei de causa e efeito. E aí ela sempre tem que procurar o quê? Perseverar no bem. Porque o bem é uma planta que você faz, é uma sementeira, às vezes demora um pouquinho. Mas um dia você vai colher. Pode não ser nem por parte das pessoas que você beneficiou. Às vezes vem por outros. Plantou o mal, colhe o mal. Colhe o mal. Plantou o bem, colhe o bem. Colhe o bem. Então as pessoas têm que estar imbuídas. Então quer dizer, a espiritualidade, a religiosidade, os limites que os pais dão na infância, o exemplo do pai e da mãe, é muito importante nesse processo. E tem pessoas que falam, não, não tem religião. Não tem, mas às vezes tem espiritualidade. Eu já vi muita gente que... É, porque religião é uma organização. Sim. Entendeu? Que gera às vezes separação, isso, aquilo. Porque você vê, as maiores guerras que a gente tem no mundo hoje, é por causa de religião. Sim. Você entendeu? Agora a espiritualidade, ela não gera guerra nenhuma. As pessoas, cada um vive, cada um transcende e se liga a Deus, a paz. Você entendeu? Então a religiosidade é diferente. A pessoa buscar uma religiosidade, buscar uma espiritualidade, é bom para quê? Para que a pessoa possa evitar e fazer boas escolhas. Na hora de fazer as escolhas, procurar escolher o bem. Na hora de plantar, procurar plantar o bem. Na hora de plantar, procurar 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 plantar,